Como que o vídeo sobre demanda impacta hoje o trabalho da Ancine? Bastante. Começa a ser um segmento importante para o audiovisual brasileiro. Por quê? Um, porque observando o consumo da juventude, o consumo daqueles que fidedignam e baixam, e querem ver, e fazem assinatura e assinam longas metrades, séries, mas a gente percebe que a forma de vídeo por demanda tem se tornado muito relevante. Assim como a TV paga, assim como a TV aberta, assim como a ida ao cinema, não acredito que uma coisa vai substituir a outra, mas o vídeo de demanda começa a caminhar largamente, ter seu espaço forte na forma como a sociedade vê e interage com os filmes, com os conteúdos audiovisual. Para os produtores independentes, para aqueles que vivem da criação, de organizar os conteúdos audiovisuais, de fazer os filmes, de fazer as séries como um todo, essa é uma matéria muito importante, porque também se apresenta como uma nova forma de rentabilização. Isso significa que, além da TV paga, o conteúdo vai necessariamente para a internet. Então, durante mais algum período, mais alguns anos, se tiver no catálogo, são formas de também rentabilizar para o produtor independente. Há uma preocupação no setor de telecomunicações muito forte, que é a excessiva carga tributária. E aqui mesmo, no seminário, se discutiu muito o Condecine, o impacto do Condecine. Como que a Ancine enxerga isso? Como que isso vai vir em cima do vídeo sobre demanda? Os empresários brasileiros, como um todo, têm uma forte preocupação com carga tributária. Não é uma preocupação menor. Mas entendemos que é um debate de uma reforma tributária maior que precisará vir. Mas entendemos também que todos os serviços que geram economia, que gera renda para o Brasil, como alguns deles colocaram aqui, são e serão objetos de tributação. Então, o estudo da Ancine, junto com o Conselho Superior de Cinema, que a Agência Nacional de Cinema faz, a Secretaria Técnica, é um esforço de tentar fazer uma tributação que seja justa. Por exemplo, hoje, se fôssemos aplicar simplesmente a medida provisória, numa lógica de analogia, entenderíamos que incidiria sobre todos os catálogos de cada um desses provedores. Nós estamos construindo uma legislação para que ela possa ser flexível, leve, e que incida sobre o faturamento das empresas que ofertam esse conteúdo para o consumidor final. E quando essa legislação vai estar sendo discutida? Esse ano temos mais um debate no Conselho Superior de Cinema, onde reúne diferentes áreas do governo e representantes do setor, dos empresários, dos produtores independentes. Já tivemos três reuniões com a pauta única de vídeo por demanda, de modo que teremos condições de, no início do ano que vem, termos um projeto de lei para ser apresentado para a sociedade, para o Congresso Nacional. E nessa questão da tributação, entra também Netflix e todas as empresas que não estão aqui, que sempre têm essa discussão? Sim, estão aqui. Entra o serviço de vídeo por demanda ou proibimento como um todo. Significa que entra as OTTs que oferecem o serviço por demanda, entram as TVs por assinatura que oferecem o vídeo por demanda, entram todas as outras que também têm algum tipo de conteúdo, que seja um conteúdo qualificado, que seja fruto de produção comercial. Como fica a relação do vídeo sobre demanda, Ancine e Anatel? Onde fica aí? Há uma fronteira de atuação? Há uma fronteira de atuação e, ao mesmo tempo, coordenação de processos. Para a circulação de conteúdo, é necessário, no nosso entendimento, uma regulação própria e específica, porque não temos respaldo legal para alterar tributação, o que se faz necessário, e entendemos que o SEAC abrange parte daquilo que a gente entende que deveria ser o serviço de vídeo por demanda, não dando conta da completude como um todo. A Anatel, em alguns eventos e alguns fóruns, tem entendido que, talvez, para a parte de infraestrutura e a camada de infraestrutura, por assim dizer, talvez não precise de alteração legislativa. Então, elas não são conflitantes, são entendimentos diferentes de uma forma de organizar um único serviço. Mas é um debate que tem evoluído e avançado entre as duas agências reguladoras. As duas agências têm sentado, têm conversado? Nós temos um termo de parceria com as duas agências, onde as áreas técnicas têm tratado de várias matérias, dos impactos da TV por assinatura, e também têm começado a tratar de vídeo por demanda, sem contar que os diretores presidentes das agências têm mantido contato no sentido de coordenarem esforço numa mesma direção. e também têm mais de vídeo.